O grande impacto das compras online feitas pela internet, o comércio tradicional vem sofrendo grande impacto. Com isso, a Federação do Comércio de Mato Grosso vem realizando uma campanha para os consumidores do Estado prestigiarem as empresas locais. A reportagem é dele, que está tirando na notícia José Porto. As plataformas de e-commerce crescem cada vez mais na internet e sufocam o comércio tradicional, que investe no ponto de vendas, em estoques e ainda tem alta carga tributária. Esse empresário do segmento de calçados e confecções também é diretor da FIComércio e analisa os impactos das compras pela internet. Ele mostra que essa camiseta, que custa R$ 70,00 na loja, tem mais de R$ 25,00 no preço só de impostos. Isso sem contar a logística para colocar esse produto à disposição do consumidor. Quem atua no comércio local, com vendas presencial, paga em média 40% a mais de impostos e taxas e sofre com uma concorrência considerada desleal com o e-commerce. Quem está estabelecido no comércio local, que está gerando emprego, arrecadando impostos aqui no Estado, nós temos enfrentado uma concorrência desleal por parte do e-commerce, tanto daqui de dentro do Brasil, como muitas vezes de fora do Brasil também. Na avaliação do empresário, não só o comércio local perde como essa concorrência das compras pela internet, mas isso impacta na geração de empregos e na arrecadação de impostos. Quando o consumidor compra fora, por uma questão de uma vantagem no preço, ele está exportando empregos e impostos para outros estados da federação ou para fora do país. No segmento de confecções, um departamento que sofre uma concorrência ainda maior do e-commerce, ou seja, das compras pela internet, é o de artigos esportivos. Muitas lojas têm esses departamentos, mas o cliente até chega, vira loja, experimenta uma camisa do time, uma chuteira e depois faz a compra pela internet. Claro, por causa do preço e a concorrência ainda maior nas plataformas de vendas online. As lojas começam, inclusive, a repensar esses setores de artigos esportivos, porque essa concorrência com o e-commerce está ficando praticamente impossível, seja do lojista conseguir resultados com a oferta do produto presencialmente ao consumidor. A sua tendência é que ele cresça mais. Muitas vezes a pessoa vem aqui e experimenta o calçado dentro da loja, a chuteira, e compra na internet. Então, o consumidor tem direito de exercer o seu poder de escolha, mas é um fato que a gente está atento a isso para ver quais as atitudes para a gente tomar em relação a isso. A professora Alexandra e a autônoma Sirlei fazem compras pela internet de vários produtos, mas elas não abrem mão também do comércio local, principalmente para adquirir roupas. É mais fácil, veste, experimenta. Se pela internet você tem que esperar chegar, experimenta, não dá certo, tem que fazer devolução, é bem mais demorado, né? Vem o tamanho que você quer e pela internet é meio complicado, né? É difícil. Fica. Mas os preços? Tem diferença, um pouquinho. Mas na loja também não é tão caro assim, não. Eu prefiro comprar na loja. A Fecomércio está com uma campanha na mídia para sensibilizar o consumidor mato-grossense a manter girando a roda da economia, mas prestigiando as compras locais. Negocie, né? Compre aqui no comércio local, faça um crediário, né? Então aqui a gente oferece muitas vantagens, né? Para a pessoa sair de casa, passear, muitas vezes ele vai no shopping, numa loja, e se encontrar um preço ligeiramente diferente, negocie para tentar exprimir um desconto, alguma condição melhor. Sem dúvida alguma, é um momento difícil do varejo brasileiro, né? Muitas lojas fechando, principalmente nos shopping centers. A consequência disso, por conta do avanço do e-commerce, são fechamentos de shopping centers nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, por conta exatamente desse crescimento, né? Mas assim, eu teria que ter pelo menos uns 20 minutos para explicar esse processo como um todo. E claro que eles terão que se reinventar, porque hoje o e-commerce, retorno, não tem como. Você vai crescer cada vez mais, sem dúvida alguma. Porque é pela comodidade, né? Você está em casa ali, você acaba comprando por comodidade.